Olá, muito bom dia pra você, segunda-feira após Sírio, tá com preguiça aí? Acho que não, mas olha, você que tá acompanhando a nossa programação, coladinho com o jogo aberto, começa agora o Bora Cidade. Venho trazendo pra vocês, que nos acompanham, uma novidade. A partir de hoje, eu, Agenor Santos, agora não estarei mais sozinho, tenho uma nova companhia na apresentação e eu quero apresentar a vocês, agora sim, Natália Lago, seja bem-vinda ao Bora Cidade. Olá, Agenor, prazer todo meu, tô muito feliz de estar aqui novamente, agora numa nova empreitada ao seu lado, a gente que já se conhece aí da profissão, tô muito feliz, viu, Agenor, obrigada pela recepção. Seja bem-vindo, eu tenho certeza que o público de casa irá gostar e tá gostando agora da nova apresentadora da RBA TV ao meu lado no Bora Cidade, Natália Lago, não se confunda. E eu tenho certeza que você, olha, de casa ficará muito mais ainda informado com esta nova dupla que se apresenta a partir de agora. Mistério acabou, né, Agenor? Acabou o mistério. O mistério acabou, Agenor ficou aí ao longo dos dias fazendo o mistério, mas tá tudo certo. Agora, vamos de notícia ao vivo, Agenor? Vamos. E o Círio terminou mais a programação da quadra, a Nazarena continua, vamos agora falar com a repórter Sabrina Linhares, que tá lá na Basílica Santuário e tem mais informações pra gente. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Sassá. Bom dia, Natália, seja muito bem-vinda ao Bora Cidade, ao Grupo RBA. Bom dia, Agenor, bom dia a todos. Bom dia, Natália, seja muito bem-vinda.